Olá para todos. Estamos aqui com um novo trailer da série de TV Todo por Mi Família. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Você também pode ser notificado sobre nossos novos vídeos ativando as notificações. O homem que veio até a porta da família Arém com a polícia no quarto segundo do trailer é Buran, o dono do bufé onde o Balcan trabalha. Em outras palavras, Buran, pensando que seu motor foi roubado, reclama de Ogwakan à polícia e vem para a casa com a polícia. Além disso, Buran diz à polícia as palavras é isso, e moral desonesto. Essa dica mostra que seu filho vai ficar bem, ele vai se livrar da construção e voltar para casa. Muito provavelmente, Omer e Sussan, após o casamento inacabado de Akif e Susan, entrarão no carro de Sussan e irão rapidamente para o local descrito por Greaty e salvarão Ogwakan da morte no último momento. É claro que, após este incidente, a luta de Omer e o Gulcan com Emir e Tolga vai explodir. Acho que provavelmente podemos assistir às cenas de luta dos jovens que não vejo há muito tempo no novo episódio. A propósito, de acordo com os resultados da competição de dança, o vencedor da competição no Atamã Colégio será Número Aisdor. Haverá também outro casal para representar a faculdade na competição do ensino médio. Esse casal será o casal Número Aiber. Resumindo, o casal Número Aisdor e Número Aiber vão dançar juntos no palco para a competição de dança do ensino médio, veremos cenas incríveis. Eles receberão um prémio no final da noite, no final da competição. No final do episódio, ficamos realmente chateados que o Gulcan disse desesperadamente que ninguém pode ouvir minha voz. Aliás, quem acompanha bem a série deve ter notado que os planos traiçoeiros de Tolga e Omer no carro espionando o local onde o Gulcan trabalha foi uma cena parecida quando Berk e Tolga espionaram Omer no carro e armaram uma armadilha, enquanto Omer estava trabalhando na loja de telefones. Além disso, Aibic e Asya ficarão muito curiosos sobre o Gulcan até que o Gulcan seja encontrado. Talvez eles liguem para Sussane e peçam para ela convencer Omer e encontrar o Gulcan. É assim que Sussane e Omer irão garantir que o Gulcan seja salvo. Enquanto isso, depois de salvar Omer e o Gulcan do poço de construção, os dois primos vão se abraçar e chorar, e o ressentimento terminará assim. No entanto, o perigo não terminará para o Gulcan. Por que, por um lado, o Gulcan ficará em dívida com o dono do bufete devido à destruição do motor, por outro lado, o processo disciplinar no colégio deixará Omer e o Gulcan em uma situação muito difícil. O dono do bufete, Buran, primeiro dirá à polícia que o Gulcan roubou o motor roubando. No entanto, Omer contará o que aconteceu com seu filho e dirá que pagará pelo motor. Talvez o motor seja retirado da construção, mas Buran não aceitará isso porque é inutilizável e pedirá que eles paguem os custos. O processo de pagamento da dívida também será uma situação difícil para a família Irã. Acho que Gônul provavelmente pode dar dinheiro para Omer. Na verdade, Gônul não dará apenas dinheiro desta vez. Se não me engano no último segundo do trailer, metade do rosto de Aibica é vista e Aibica está de pé sorrindo. Qual você acha que pode ser o motivo do alívio de Omer e do sorriso de Aibica? Eu ficaria feliz se você me deixar saber seus pensamentos nos comentários. Eu tenho duas teorias sobre isso. Por um lado, Gônul pagará a dívida do motor de Omer, por outro lado, ela irá à casa de Omer e fará a limpeza, lavanderia e pratos. Graças ao bom comportamento de Gônul, Aibica também começará a gostar dessa mulher. Oguken ficará muito satisfeito com Gônul, que já está indo bem. Assim, Gônul disse, até você voltar aqui, mais água fluirá sob esta ponte. A senhora Sengul pode estar dizendo. Então ele diz que eu assumi a sua família. Por que Sengul ficará feliz em ser libertado da prisão depois da queixa de Oran primeiro? Mas desta vez, Gônul intervirá e reclamará de Sengul novamente porque ela destruiu seu restaurante e Sengul ficará na prisão por um tempo. A segunda teoria poderia ser o engano do trailer. Em outras palavras, Sengul pode ter voltado para a casa da prisão e a família Arem pode ter ficado aliviada. Por outro lado, depois que Sengul espancar a mulher que é a chefe da enfermaria na prisão, como afirma em minha análise anterior, ela se tornará a dama das mulheres na prisão. Além disso, Sengul desliga o telefone e chora porque pode estar chateada porque ouviu o que aconteceu com Ogla Khan. Sengul, que é vista com o rosário na mão, se transformará em alguém que, como os líderes da máfia, as mulheres ficam no sofá e se encolhem. Por esta razão, a mulher Sengul espancada terá informado seus conhecidos do lado de fora e danificado o restaurante para se encolher. Em outras palavras, a razão pela qual Gonul é visto triste no trailer e as palavras de que eles vão destruir seu restaurante na cabeça ao mesmo tempo, vamos ver o que significa destruir uma casa será o resultado dessa situação. As mulheres que beijaram a mão de Sengul e o trouxeram para a enfermaria vão destruir o restaurante de Gonul e danificar sua propriedade. Por que Sengul vai contar a essas mulheres o que aconteceu com ela, como ela acidentalmente envenenou seus filhos e como ela tentou destruir a casa de Gonul? Vamos às nossas estimativas no conselho disciplinar. Em primeiro lugar, não esperamos que Ogla Khan e Homer sejam expulsos da escola. Se os dois primos se reconciliaram, é provável que algo assim aconteça. Homer e Seng se unirão para que Ogla Khan não seja expulso da escola, e Berk os ajudará. Havia uma situação dessas em nosso show de dança quando fomos para Ayla, na verdade, havia água no balde ou muito pouca tinta. Mas Ogla Khan dirá coisas como ele colocou muita tinta nele e foi um erro e eles vão se desculpar. Eu acho que Berk também vai perguntar a sua mãe e a ela e o evento será resolvido para sempre. Não ficamos surpresos que o casamento tenha ficado inacabado devido à crise de Susan Akif. Eu já estava prevendo que esse casamento não aconteceria na análise do episódio anterior. Mas Gryat não ficará ociosa novamente e tentará consertar o relacionamento entre sua mãe e Akif com seus sonhos de riqueza. Ele dirá que o vídeo de Nebus e Akif no casamento é na verdade uma trama feita por Nebaat? Por outro lado, acho que Akif tomará uma atitude séria em relação a Nebaat e talvez até o impeça de ingressar na empresa. As danças dos casais neste episódio foram magníficas. Especialmente para o casal número Susson, as cenas românticas esperadas há semanas, Sussane confessando seu amor ao Mer, e a resposta de Omer a Sussane com uma escrita flamejante foram cenas muito bonitas. A Asia presenteou o Druk com uma música, eles fizeram um anúncio juntos na rádio da escola e todas as cenas ficaram lindas. Claro que nas cenas escritas para o casal número A e B, foi muito fofo que a instrutora de dança Sebel ficou com ciúmes de A e Bic e mandou uma mensagem para ela e cancelou o encontro. Claro, haverá cenas de casais no novo episódio. O processo de competição de dança continuará. Foi tão bom ver os casais felizes, pelo menos sem separação. Além disso, podemos dizer que o mau comportamento de Emir em relação a Marvel está lentamente dando os sinais de separação do grande Emir. O lugar onde a raposa vai e vem é como uma loja de peles, Griat e sua mãe continuarão morando no bairro. Acho que é assim que os dias chatos começarão para a maravilha. Meus amigos, claro, serão Omer e o Gulkan, que salvarão o Ander contra o bullying de Emir nos próximos capítulos. Por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal e enviar seus comentários e apoio aos meus amigos que amam a série todo por mim família. Amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Você pode compartilhar seus pensamentos sobre nossa série connosco na sessão de comentários. Cuide bem de você mesmo. Adeus, Adeus.